O Senhor dos Navegantes Branca, airosa, pequenita, erguida sobre o topo de uma colina A capela do Senhor dos Navegantes divisava-se de longe como um farol E a ela, mais do que uma luz que brilhasse na noite atlântica Os pescadores enviavam esperanças e desesperos que os seguiam nas cavas e lombas do manto O que ficava alta, ao fim de íngreme carreiro Raras gentes lá iam, salvo em dia de festa, com morteres e filarmónica, uma vez em cada ano Fascinado pela sua solidão e largueza panorâmica Eu encontrara, porém, maneira de atingir naquelas tardes de estio, sem me fatigar Para subir às montanhas, um livro vale mais do que um bordão E com um livro sobre o braço, punha-me a caminho Logo que as pernas se cansavam, sentava-me e lia, enquanto os melros iam cantando Nas velhas árvores da encosta Naquela tarde, quando cheguei ao adrozito dos senhores navegantes Demorei-me a contemplar o mar vasto que ali se descortinava Em tom muito sereno, com suas velas graciosas e fugirias Embaixo, estendia-se a grande praia semissalvagem À direita, rompendo dentro um pinhal e com o seu verde contrastando Espaireciam casitas modernas, todas faceiras e coloridas Enquanto da banda oposta se aglomeravam as barracas dos pescadores Tão velhas, tão negras e ruídas pelos anos Como se fossem as mesmas que deixaram ali os primeiros habitantes do litoral Dir-se-a que o tempo parara do lado onde se trabalhava rudimento ao sol Muitas vezes, em colaboração com a morte Para se ativar apenas naquele onde se repousava À sombra tranquila dos pinheiros Após esse longo olhar de amor com que todos os dias eu lovia o oceano A terra e o céu, sentei-me e dispus-me a ler como de costume Logo, quando eu abri o livro, um rumor veio de dentro da capela Voltei-me e notei que a porta estava semi-aberta Era a primeira vez que isto me acontecia Até então, encontrava sempre ali o maior silêncio Num abandono total com esse sabor poético Que é próprio das germidas sobre as montanhas Agora os rumores continuavam Senti passos e vi um homem transpor à porta Trazia os braços fechados sobre numerosos refotos Barcos de cera e pequenos quadros E ingênuas pinturas feitas sobre madeira Ao dar comigo destacou o contrariado Teve em seguida uma expressão incerta Logo um movimento de indiferença E dirigiu-se resoluto para o extremo do hadro Desse lado, o flanco da colina descia quase a pique Até uma torral que se estendia lá embaixo Era um temível despenhadeiro E para a defesa de quem vinha aos senhores navegantes Haviam construído ali um murosito Que da banda de dentro formava a bancada Nessa parte do hadro o homem se sentou A uns quatro metros de um Descontente com sua presença O ia baixar de novo os olhos sobre o livro Quando ele me disse Provavelmente o senhor pensa que eu sou um ladrão Não é verdade? É certo que eu havia pensado isso um momento antes Havia mesmo avaliado as suas forças em relação às minhas E concluído que em caso de luta talvez ele me vencesse Não que fosse mais novo Devia ter uns cinquenta anos maltratados Enquanto eu não chegar ainda aos trinta Mas o seu corpo era mais robusto E os seus braços muito mais poçantes do que estes tão franzinos Nem que eu me servia para pegar no livro Os seus olhos claros não precisavam de óculos Ao passo que os meus Sem auxílio de vidros Não me permitiriam dar dois passos seguros Mesmo para fugir E embora as linhas físicas dele não se mostrassem rudas O fato que trazia gasto poerento E não sei mais o que do seu todo Sugeriam a ideia de homem Habituado a trilhar as estradas do mundo Devar a pau na mão Ao assalto da vida Como responder-me? Porque ele antes de me ouvir acrescentou Não, não sou um ladrão Isto E apontava os seis votos Isto pertence-me Eu a que não os mereço Definitivamente perturbado Respondi enfim qualquer coisa Não me recorda já o quê Uma necessidade por certo E ele voltou O senhor não é de cá pois não? Está a veranear na praia? Estou Logo vi A gente da terra não tem tempo de viver aqui para cima Não entendi logo se ele falava assim Para me ser desagradável Ou simplesmente para se mostrar Para explicar Seus olhos voltaram a fixar-me Pareceu-me ver negros um número de ternura Mas senti-me novamente humilhado Ao ouvi-lo dizer O senhor esteja à sua vontade Eu não me demoro E não tenha medo de mim Não faço mal a ninguém Todos nós é certo E já algum dia fizemos mal E eu fiz um grande mal Um grande mal Mas isso foi há muito ano A sua voz repetiu de modo profundo Há muito ano É claro que não tenho medo Declarei-me um tom frio Na verdade porém eu enervara-me Tornei a abrir o livro e fingi ler O homem calou-se Bregada sobre seis votos As suas mãos iam desfazendo os barcos de cera E arremessando-os para o abismo Para o sarsal que havia lá no fundo Depois Escendeu o braço Agarrou uma pedra E deu-se a partir os quadros Onde se viam embarcações de pesca Em luta com o mar embradecido E o senhor dos navegantes De pé sobre nuvens Todos eles tinham datas E legendas de reconhecimento Com muitos erros ortográficos E mal desenhadas letras O homem lia-as Antes de espedaçar as pequenas tábuas Onde elas estavam inscritas E em seguida Lançava os troços lá para baixo Para o mesmo lugar dos barquitos de cera Entretanto parecia falar sozinho Hum Hum Nunca salvei ninguém Ninguém Eu bem desejaria fazer Mas já não tinha força para isso Se estes se livraram da morte Foi apenas por circunstâncias favoráveis Levantou-se E voltou a entrar na capela Pensei ser o momento de me retirar Iria julgar que eu era cobarde Mas isso não me importava Verdadeiramente Disse a mim próprio Verdadeiramente O que eu busco nesta colina é sossego E sossego hoje não existe aqui Antes, porém De eu haver tomado uma decisão definitiva O homem surgiu novamente no adro Com outra abraçada de ex-votos Eram agora mãos, seios, cabeças de pé de cera Ou por falta de paciência Para o desfazer um a um Ou por ser anujoso Partir aqueles símbolos de membros humanos Que lhe acordariam por ventura Remotas superstições Ele acercou-se do murozito E lançou os ex-votos de uma só vez Para as profundidades do desfiladeiro Depois Chegou-se um momento Como o fizera antes A contemplar o oceano O senhor gosta disto? Perguntou Voltão-se de gera para mim Isto é bonito Respondi-me É um magnífico panorama Tornou-o olhar O mar e a terra lentamente Sim, não é feio Comentou Podia ter sido muito melhor Mas... Mas enfim Já os romanos gostavam deste sítio Ninguém o sabe ainda Senão eu Mas é verdade É que houve aqui um crasto Olha, acolá À esquerda, está vendo? A colá Antes de se entrar no adro Se alguém escavar Encontrará restos de sepulturas E à praia Lá embaixo Chegaram a vir muitas galeras Existia então um pequeno porto Que o tempo ossureou Surpreendia-me os seus conhecimentos E a propriedade com que ele falava Tentei examiná-lo melhor Mas o homem encontrava-se novamente de costas Sempre de olhos fixos ao longe Efetivamente Disse-me-lhe depois Efetivamente Se olharmos bem para a terra Para o mar e para o céu E se pensarmos na grande variedade de seres Que há no mundo E em todo este admirável equilíbrio planetário Parece-nos que estamos perante um milagre Não é assim? Assim também não lhe parece o mesmo Quando pensa, por exemplo, nas vidas submarinas? Sem dúvida respondi O mundo é muito variado e Ele interrompeu-me Eu sei que todos os homens pensam sobre isto mais ou menos o mesmo Um simples inseto Que encontramos no monte E se o podemos facilmente esmagar com o pé Se ir não fugir É capaz de levar-nos a meditar Sob o mistério da criação É capaz de arrastar o nosso pensamento Por caminhos obscuros Que momentos antes Não tínhamos sequer Sequer admitido por correr O homem interrogou-me bruscamente O senhor o que é? Qual é a sua profissão? Eu disse-na E ele pareceu contente Ah, muito bem Então pode compreender Não é verdade que o mundo parece feito por uma imaginação portentosa? Por uma inteligência Que nenhum homem pode igualar? Algumas vezes tenho refletido sobre isso Confessei-me de esta mente Aí está Aí está Esclamou ele Mas o senhor engana-se Pelo menos engana-se em metade Aproximou-se mais de mim Eu estava sentado ele de pé Eu tinha de olhá-lo de baixo para cima E sempre com receio de que estendesse as mãos e me dominasse Ora, diga-me cá uma coisa Nunca lhe pareceu que esta inteligência havia ficado ao meio do seu trabalho? Que não tinha ido até onde parece que pretendia ir? Não sei A nossa razão tem limites Para além da nossa razão pode existir outras razões que não são explicadas Era aí justamente onde eu queria chegar Ao dizer isto O homem sentou-se ao meu lado Dobrando-se levemente para a frente Com os braços apoiados nas pernas e as mãos juntas A sua voz adquiriu então um rumorejar de confidência E de quem não sente pressa alguma Tudo correu muito bem A princípio declarou Como se continuasse uma narrativa interrompida Eu tinha um poder infinito E uma imaginação para além de todos os prodígios Até eu próprio me admiro hoje disso Bastava pensar uma coisa E o meu pensamento materializava-se rapidamente Adquirindo forma e vida A minha fantasia não encontrava limite algum E os próprios habitantes das profundidades deste mar que estamos vivendo o atestam É um prazer que o senhor não conhece Tornar realidade o próprio absurdo Mas nesse tempo também eu não sentia esse prazer Eu não fazia ideia alguma do que era absurdo Do que era bom e do que era mau Essas definições só se estabeleceram mais tarde Juntamente quando surgiram os limites Eu criava, criava como um delírio E não há dúvida que a minha principal obra Foi isso a que os senhores chamam o universo A mecânica celeste O infinito Os senhores andam com a vossa ciência A colocar lá algumas balizas Mas já é trabalho mais difícil Do que se quisesse remover como uma colher Como uma colher de chá A terra de uma montanha Enquanto ia falando O homem olhava para o chão Como se não desejasse Ver nos meus olhos o efeito das suas palavras Um dia, continuou ele Sentindo-me decadente As aves, por exemplo São um indício do meu declínio Não sei se o senhor é viajado Se conhece a Ásia, a América As grandes florestas tropicais Onde há aves maravilhosas Mas se não conhece, não importa Tem visto isso, pelo menos Nos livros com estampas multicolores Parece-me, não é verdade? Parece-me que há uma diversidade deslumbrante Uma fantasia inesgotável no mundo das aves Pois não é assim Se observar bem Verá que não é assim A minha imaginação já havia começado a diminuir Começava já a aproximar-se do que deveria ser a imaginação dos homens Criei um pássaro E os outros pássaros foram apenas variantes Utilizei o primeiro modelo E fio-o de todos os tamanhos Desde a avestruz Tão grande que pode ser cabalgada Até o colibri que de minúsculo se confunde com o inseto A seguir fio-o de todas as cores E com todas as combinações de cores Depois, em vez de criar Pus-me a exagerar determinadas parcelas do que já havia feito E cheguei assim até à caricatura da minha própria obra Algumas das aves limitei-me a esticar-nos as pernas As caldas ou os bicos De tal forma que estes ficaram grotescos E muito maiores do que o corpo A outras dei-nos uma amplitude de asas De que não careciam Ou deixei-nos apenas uns simples cotos Varii-nos também o fulgor dos olhos E a composição dos seus gorjeios Deixando umas eternamente mudas E obrigando outras a cantarem até na hora da morte Mas tudo isso eram simples pormenores Porque no fundo, no fundo A ave, a ideia fundamental, era a mesma Eu pareci um desses artistas que realizou certo dia Uma descoberta feliz E passou depois o resto da vida A lutar desesperadamente Para dar a ilusão de que não se repetia Quando na realidade não fazia outra coisa Se não plagiar-se a si próprio O homem calou-se subitamente E se erguendo a cabeça Olhou-me pela primeira vez Desde que se havia sentado O senhor está a pensar que sou louco Não é verdade? Foi então que por meu turno Baixei os olhos Admitindo de novo Que ele poderia em qualquer momento Lançar-me por cima do murosito de resguardo Como fizeram os ex-votos Não, não senhor Estou a ouvi-lo com muito interesse O que acontece é que se vai fazendo tarde Ele examinou atentamente o céu Como se me disse o tempo Tarde não é São apenas cinco horas Olhe, dê cá um cigarro Passei no maço Ele meteu nos dedos Riscou devagar um fósforo Soltou o fumo e tornou Com o mundo vegetal Aconteceu exatamente a mesma coisa O que é uma árvore? O que é uma planta? Uma simples raiz metida na terra Para evitar a monotonia Tive de dar variedade às folhas Às árvores Às flores Aos frutos E aos aromas Mesmo aos troncos Mas apesar de tudo É sempre uma raiz metida na terra Ora não era isso que eu queria Eu não queria o mundo submetido A uma repetição perpétua Eu desejava que ele se modificasse constantemente O senhor já pensou Que poderiam perfeitamente existir Bosques aéreos E que o homem deveria andar No fundo dos mares Ou num espaço celeste Com tanta facilidade Como andar aqui na terra? O senhor não vê que os homens Estão todos os dias A procurar corrigir os defeitos Do meu trabalho? O que é um avião Ou um escafandro Se não um remendo à minha obra? Mesmo os que me adoram Passam a vida a discordar de mim E a tentar emendar o que eu fiz Quando imploram as minhas graças Para as suas infelicidades Não fazem outra coisa Do que censurar-me no fundo Pois o que é uma súplica Se não uma revolta Que não se pode exteriorizar? Sorriu vagamente e ajuntou Só não me amaldiçoam Porque ainda me julgam Mais forte do que elas Voltou a calar-se Depois calcou o cigarro Ainda quase inteiro E com um tom doce Melancólico confessou Eles têm razão, coitados Surcumbiram O que devia ser mutável Tornou-se imutável E as leis que ficaram Reger o mundo São impiadosas Eu só me lembrei De criar o homem muito tarde Já havia feito os outros Animais Já havia mesmo esgotado Toda a fantasia Nos exageros pormenores Quando me ocorreu Uma outra variante A minha tendência Fora até aí Dada aos bichos Quatro apoios Sobre a terra Ou sobre as árvores Pois bem Aos novos se ajudaria Como as aves Apenas duas patas Mas o senhor Passa para os filialiantes Ele olhava ao longe Sem saber como orientar-se Mostrava-se tão triste Tão incerto no seu destino Que tive pena de ver Porque fora tanhado ao alto O seu próprio sexo Se apresentava menos Oculto do que os outros animais E parecia vexá-lo No ocaso do meu poder Eu comecei a atribuir Por fraqueza imaginativa Diferentes funções Ao mesmo órgão Para as aves Bastaram um tubo de vazão Para os outros viventes Criei inutilmente dois E ao segundo Impus uma dupla utilidade Quando verifiquei o erro Era demasiado tarde Dali em diante A própria vida humana Brutaria de um cano de esgoto Assim A piedade que sentia pelo homem Ia se tornando cada vez maior Hesitei um momento e decidi É este que me darei É este que eu darei Que ainda resta grande em mim E fundi a minha decadência O crepúsculo da minha potestade Naquele melancólico animal Foi outro erro O meu maior erro O homem ficara com todas as aspirações De um Deus E não era completamente Deus Surgiram devido a esse inúmeros conflitos O homem queria ser eterno Como o Deus Que o guardava dentro de si E era pelo contrário Tão enfermo Como os outros animais Queria ser feliz Implido por aquela Oscura reminiscência Do quando uma parte dele Me pertencia a mim Sua divindade E havia de passar Milénios sobre milénios A lutar para ser feliz Sem nunca o poder ser Por muito tempo Só o era integralmente Por alguns minutos E justamente quando Ficundava novas dores humanas Eu havia deixado tão desamparado E com tantos problemas a resolver Que a própria caverna Em vez de ser apenas Um ponto de partida Foi ao contrário Um ponto de chegada A sua primeira conquista O mundo ficar imperfeito E o homem com uma ânsia De perfeição impossível O mundo ficar incompleto Injusto E sem finalidade visível E o homem deu-se a lutar Para que o mundo Tivesse para ir Tudo aquilo que o mundo não tinha Quando não pode lutar De outra maneira Recorre às hipóteses São as hipóteses Que o tenho amparado Desde que ele vive Eu sinto remorsos Creia por tudo o quanto fiz Sinto especialmente remorsos Por tudo o quanto Não chegue a fazer O meu interlocutor Levantou-se Meteu as mãos nos bolsos E caminhou como opresso Até a extremidade do muro Que nos protegia do abismo Vi-o olhar lá para baixo Para os destroços dos ex-votos Vi-o depois Estender a vista até o mar E em seguida Volver-se para mim E a juntar Então Eu comecei a lutar Também contra a minha obra É claro que ao fundir-me No primeiro homem Fiquei mortal como ele Mas gozo Ao contrário dos outros O privilégio De guardar memória Das muitas vidas Que tenho vivido Lembro-me de tudo Desde o começo do tempo Desde a que viz o mundo E nisso está O meu principal sofrimento Porque a memória Para quem patricou o mal É como sabe O maior castigo que existe Sofro ainda Porque os homens Levam às vezes Milhares de anos Para acreditar No que é vivente Quando lhes digo a verdade E as maltrata-me Quando lhes grito Por exemplo O mundo está mal feito E é preciso Dentro das vossas Possibilidades humanas Corrigir o mundo Os mais fracos Os mais ingénuos Ficam olhar para mim Duvidosos ainda Sobre se é ou não verdade O que lhes digo Enquanto os mais fortes Mandam-me imediatamente Perseguir-me Se para me defender Declaro Tenho a certeza De que está mal feito Pois fui eu próprio Que me fez Então considero-me louco Bruxo Herége Visionário E perseguem-me Da mesma maneira Poucas vezes Tenho morrido na cama Como morrem os generais E a maioria dos outros homens Ao contrário Tenho sido esquartijado Queimado vivo Crucificado Enforcado Fuzilado Vindutinado E luprocotado E até gaseado A cada uma das minhas vidas Foi sempre aplicada A moda A que cada época E cada povo Obedecem para matar Os seus inimigos Lá nisso Não tenho razão Para me queixar Acrescentou-lhe Com um sorriso Há pouco Contendo que ali À entrada do Adro Se encontra Um velho cemitério romano De certo O senhor não acreditou Eu compreendo perfeitamente No seu lugar Também eu não acreditaria Pois pode a certeza Ter a certeza De que eu estou lá Ou Se já não existe Resíduo algum Do meu corpo De então Deve estar lá Pelo menos Uma fíbula Que eu usava Nesse período Entraram ali Depois de me terem Supliciado brutalmente Só por eu haver dito Que como criador Que fora do mundo Vivia a penitenciar-me Do meu tremendo erro Eles julgaram Que com isso Eu pretendia ser Mais importante Que o imperador De Roma E liquidaram-me Um bando De gaivotas Ladiou a colina Sobrevando a praia A luz da tarde E a diminuíme De intensidade E dando cores Suaves Aos oradores Da capelita Ao próprio Adro Onde a voz Do homem Prosseguia Se eu lhe contasse Que observei Sofri através dos tempos Se eu lhe contasse Mas nunca mais acabaria E vejo que o senhor Está com pressa O que me valeu Nos últimos séculos Foi a invenção Da tipografia Sem isso Teria sofrido ainda mais Dado que as minhas Últimas vidas Passeias quase inteiramente Nas prisões Assim Sempre arranjo Alguma coisa Para ler Tenho lido Muito, muito Desde há 400 anos Quase não faço outra coisa Por um lado A leitura distrai-me Leva-me a esquecer a cadeia Por outro Tortura-me Pois é pelos livros Dos homens Que eu vejo Sobretudo O drama que criei Ultimamente Lá no manicômio Só queriam dar-me Livros otimistas Livros em prol Os médicos afirmavam Que essas obras Não me despertariam Ideias sombrias Mas eu protestei Indactamente Ah, o senhor Esteve no manicômio Perguntei De um modo tímido Estive Respondeu-me Com naturalidade Não tenha medo De me ofender Pois desde o princípio Adivinei Que o senhor Pensa que eu sou um louco Não me ofenda nada Todos têm pensado Em mim A mesma coisa Já me disse Estive E lá estarei ainda Se ontem Não tenho conseguido fugir Estava lá E ia já para oito anos E sabe porquê? Porque um dia Entrei numa igreja E gritei aos crentes Que se encontravam Ajoelhados Não vos resignéis Pois o mundo Que eu fiz É muito imperfeito E portanto Precisa mais Do vosso esforço Do que da vossa resignação Imperfeito Há de agradecer Sempre E vós também É certo Contudo Em muita coisa Podreis aperfeiçoar O mundo E a vós próprios Mas não é Deslheis Que o fareis É de pé E a lutar Quem vos fala Já foi Deus E sabe Por que fala assim O homem Unhom Como se desta vez Interessasse Conhecer a minha reação Vendo que eu continuava Calado Teve um sorriso Melancólico E continuou O que eu fui dizer Só as imagens Dos santos Ficaram impassíveis Mas o Cristo No altar-mor Parecia contemplar Migamente Com um ar Secreto De cumplicidade Os feios Uns olhavam Para mim Escandalizados Outros Faziam esforços Para não se rir Junto ao altar Das senhores reflitos Encontrava-se Ajoelhada Uma pobre mulher A única Que naquela manhã Estava ali Com verdadeira unção Ela tinha Um filho À morte E não tinha Recurso algum Nem para o médico Nem para os medicamentos Para nada Era ali Pedir ao céu Que me salvasse o filho Pois era o céu A última esperança Que me restava Senti tanta pena Por essa mãe infeliz Que me aproximi Do altar E estendi os braços Para a imagem Da senhora dos aflitos E treino do pescoço Um dos muitos cordões De ouro Que os devotos Me haviam oferecido Entreguei-o à mulher E disse-me Anda Vende-o E vai a correr Chamar um médico Mas a mulher Depois de limpar As suas lágrimas Encarou-me Com repugnância Como se eu fosse O próprio diabo E recusou Temei Despaixa-te Senão o teu filho Pode morrer Ela continuou A recusar E olhar-me Com desprezo Então Sempre com piedade Por ela E pelo filho Resolvi mentir Anda Pega lá Não tenha escrupulos Eu sou um instrumento Em que a Nossa Senhora De Aflitos Se serviu Para te ajudar Ela hesitou Um momento Olhou a imagem Olhou para mim Mas não cheguei a saber Se havia decidido Aceitar aquilo A igreja encheu-se de gritos É louco É louco É ladrão É ladrão Quer roubar A senhora dos aflitos Um polícia Que estava ajoelhado Levantou-se Avançou para mim Tirou-me o cordão E pô-lo de novo Ao pescoço da imagem Depois ordenou-me Que saísse na sua companhia O senhor O senhor está a ver Como aconteceu Se ontem não apanho O guarda distraído E não salto o muro Não estaria agora Aqui a falar consigo Ofreci-lhe outro cigarro Ele recusou Com um gesto São horas de irmos embora Disse Empregando o plural Como se estivesse certo De que o partiria Com ele Os senhores navegantes Realmente Eu deixara de o temer Atravessamos o adro Ao passarmos junto O local Que ele me dissera Havia sido Um cemitério romano Viu ter-se Os seus olhos Pareciam buscar Sob as plantas silvestres Um determinado sítio Encontrou-o de certo Porque vergando a cabeça Gretou para dentro da terra Cá estou Pouvos Cá estou E vou continuar a lutar